Nós estamos na chuva para molhar, não vamos ter escolha, porque sabemos que o Atlético é uma equipe que compõe o Campeonato Mineiro e nós somos agraciados de receber a equipe do Atlético aqui, nós estamos preparados para isso. A gente recebeu a tabela hoje da Federação Mineira, a abertura aqui no dia 24, à noite, a gente ainda não sabe o horário, porque depende da televisão, como a gente vai julgar com o grande da capital, é a televisão, a Globo, que determina o horário. Então será no dia 24 de janeiro, uma quarta-feira, agora é só esperar a televisão definir o horário para que a gente possa divulgar para todo o torcedor granado. Logo mais à noite, apresentação da equipe, quais as novidades? Pode adiantar o batido? É, eu que pedi o segredo, pelo menos eu tenho que permanecer com esse segredo, Samarelli. Quanto com a presença de vocês, para que essa novidade seja divulgada com a presença de todos vocês lá, às 19h30, no Salão Nobre do PTC. A arte daqueles que passaram aqui nesse ano irão continuar. E mais 90%, 70% foi em contratações novas, indicado pelo nosso treinador. Foi um direito que nós demos a ele, para que ele escolhesse os atletas que pudesse trabalhar dentro dos nossos limites, mas com um compromisso, que todos querem conversar, que nós precisamos buscar uma vaga na Copa do Brasil. Isso é nosso interesse e nós vamos trabalhar para isso.